Música 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 Bom dia Música Bom dia, coita, vem Coita Coita, run Coi, coi, coi Tá pegando a folhinha do chão Bom dia então, a gente tá aqui No museu da ciência Museu Mas antes de entrar, a gente vai comer Com fome, já são Quase meio dia, eu acho A gente demorou pra sair Quanto é cedo até Mas, demoramos pra sair Ixi, tem um bombeiro bem mesmo O Caetano vai adorar Na mão, Caetano Na mão com a mãe Bom, a gente vai almoçar aqui No Skiá, meio de 5 O Daddy comeu da outra vez Que ele veio aqui em Osaka A gente comeu no Skiá Agora eu vou Vai matar a saudade E-mira Onegaishimis E-mira Éto 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 Tchū moli o 1t Tchū moli o 1t Tchū moli o 1t A-mira E aí... Ali, eu escrevi E aí... E aí... Unatamado... Namide! E aí... E aí... E aí... E aí... Saímos do Skia Eu comi um gildão Desde provou unagi Acho que ele gostou Falou que tava bom E o Caeta agora vai aqui Ah! Chovou já A ambulância Acabou de sair E aqui ficou só Não, tem mais ambulância aí Bye-bye Bye-bye, dá bye-bye Bye-bye Balança, né? É, aqui A gente tá no... Na passarela E aqui eles vão sair Agora com a ambulância E o Caeta vai ver Caeta, olha lá Que queixa Que queixa Que queixa É, que queixa Foi embora Uau Voltamos pro museu Finalmente agora a gente vai entrar no museu, né? E esse aqui também é um planetário Não sei se a gente vai Entrar também no planetário Ou se vai ficar só na parte da museu da ciência Aqui a gente tava vendo agora o foguete Esse aqui é enorme Tem cinquenta e sete metros Hoje o tempo tá tão bem, né? Tá, mas pelo menos não tá chovendo O Caeta não para de correr como sempre Ai Vamos ver se ele vai aproveitar hoje Bom, a gente tá aqui É o sétimo andar do museu Acabei de ouvir várias explicações Que eu vou tentar passar um pouquinho aqui Pra ver se eu lembro Deixa eu ver aqui, olha Ele falou que Esse aqui é o satélite Que tá lá em cima O satélite Acho que é quebou o nome que ele falou E No lugar dessa bandeirinha aqui Onde que tem essa Essa coisinha aqui É o que tá aqui O tamanho Só pra gente ter uma ideia do tamanho real Ixi, fora de foco Do tamanho real de tudo Aí tem mais ou menos umas dez Pessoas lá em cima E aqui é onde que o satélite está Nesse exato momento Ele tá mais ou menos Não dá pra ver ali Mas tá um pouquinho em cima da Austrália Ele dá Leva noventa minutos Pra dar uma volta Em volta da terra O que que é isso aqui? O que que é isso? O 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 que é isso? Não, aqui né? Submarino aqui Olha aqui outro Esse aqui é pra Negócio de furar petróleo Uma amostra de pedra que vai tirando do fundo Isso aqui que eles vão tirando do fundo do mar Essas pedras E nós já temos um acionador da broca funcionando É, o Caíto tá rodando aqui que é como aquele navio ali Ele usando aquela broca ali, aquela peça Como é que ele vai furando o fundo E a pedra vai subindo ali em cima Você viu Caíto? Roda, roda, roda Roda Não consegui mais Uau Então esse aqui é água Acrílico Magnésio Concreto Esse aqui é a pedra Esse aqui já tem o nome da pedra que eu não sei Alumínio Titânio Esse é titânio Titânio é bem mais pesado, né? Não, mas é muito pesado Promo Isso aqui é ferro Ferro O titânio e o ferro Titânio e o ferro Ah, já dá 7 Nossa, já tá com 9 quilos, 10 quilos Esse aqui deve ser o urânio não enriquecido Tungsten Tungsten E esse aqui? Moribuden Ferro E esse aqui? Esse aí é do... É prata Prata não É... Bronze Do... O... Já é impossível de levantar ali 19 quilos o último É... Morrindo Esse aqui tá falando da energia solar Caíto, roda filho, roda Mas você tem que roda ao contrário Aqui a setinha Ó, roda, roda, roda Vai acender a luz A luz Uau Tá vendo? Gerou energia Gerou energia disso aqui Que a gente... Do nosso esforço aqui E isso aqui é o que? Ah, isso aqui é com ar Com ar Tem que girar ali até fazer uma certa pressão Pra gerar energia Aqui é... Aqui são as bolas Como elas são dentro De golfe De tênis De beisebol Não, esse aqui não é de beisebol não Qual que é esse aqui? Tênis Tênis? Cadê? Esse aqui é daqui Tênis bôr Tênis bôr São duas de tênis São duas de tênis Ah, esse aqui ó Nanshki yaku bôr É de beisebol Só que é diferente o beisebol Esse aqui é o beisebol que a gente conhece E esse aqui é do... Ah, softball Softbôr Softball não é o... Softball É o beisebol Pra mulher que fala, né? Esse aqui é por dentro daquele negocinho Que a gente tem em algumas casas Tem na cozinha O que que é isso aqui, pai? É um motor de carro Motor de carro Motor de carro E esse do lado aqui também Motor de carro É, é motor de moto Motor de moto Motor de moto Olha lá, as pistolas... Aqui o ar condicionado também, ó Ah, isso aqui que cê tem pneu motor lá Olha a bola de boliche Agora que eu vi É Olha a bola de boliche Como é que é por dentro Viu, as pistolas estão subindo e descendo Constantemente dentro do carro Uhum Isso aqui fica girando, tá vendo? Devia estar girando Devia te ver Fica girando e as pistolas vão subindo E aqui Aqui são os dois combustíveis de válvula Aí entra o combustível Queima e empurra Estão pra baixo Pra baixo Aí ciclo de potência Olha, a gente vai mostrar aqui também Tem um monte de coisa legal aqui por dentro Aqui é por dentro de uma lâmpada Aqui é a do secador de cabelo dry Aqui é a do secador de cabelo dry Aqui é a do secador de cabelo dry É... Limpar o álcool O que mais? Calculadora Tô dentro de uma calculadora Oi E o que que você faz aí nela? Ah, pra você ver o peso? Com o dedo levanta o carbono, né? É muita diferença Essa aí já... Aí não dá pra entender, pai Pelo vídeo Você sai com o dedo nas duas Essa daí já precisa de mais de um dedo, né? Ai, tu tá se divertindo Deixa eu ver o que mais aqui por dentro Ah, aqui um fax Vou dentro de um fax E aqui um microondas São vários tipos de motor Aqui tem muito mais coisa, gente Difícil de mostrar tudo Panela O que que é isso aqui? Passou com Daquele do computador mais antigo que ela corre Olha, panela de arroz igualzinho lá de casa Idêntica Mostrando ali Olha, isso aqui é uma tabela periódica Ah, tabela periódica Uau, Caetá Aí aqui, olha, dentro de cada um Vem o elemento, né? Do que que é realmente, né? Eu acho que é muito legal, né? Se tivesse isso na época da escola Se a gente pudesse visitar um museu desse aqui Eu acho que teria sido mais fácil de aprender e assim, fixar, né? Porque assim, olhando agora eu não lembro de mais nada Ó, fio, hélio Leão Ah, ele tem um monte de moléculas Moleculazinhas Muito legal, né, Daddy? Mais fácil de estudar assim, né? Uma vela de iridium que eu tô usando agora Que é um metal muito forte É, filho? Aqui, ó Acendeu tudo agora Que legal Essa aqui é a diferença do diamante, do carbono, do diamante e do lápis Aperta o botão, Caetá Chacoalha as moléculas Aperta esse aqui, esse Aperta o botão, esse aqui Ó, elas vão se mexer Olha que diferença Essa Essa aqui nem se mexe Aperta todo mundo juntinho Olha aqui Esse aqui já não Hum Tem várias formas de carbono Esse aqui eu não sei o que é Aqui é mame Mame, feijão Dois tipos de feijão, arroz Sato, ocome É, tudo tem carbono O corpo dos animais também tem carbono O corpo dos animais também tem carbono É E aqui sangô, que é o coral Sangô Caigara Que é a parte das conchas E esse aqui, que 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 é isso aqui? Secaigão Bom, algum tipo de pedra E esse aqui são os outros nossos E a gente também é feita de carbono E aqui E o Caetá está adorando a festa aqui, né? De ficar apertando o botãozinho Rodando manivela Ah, como é que liga o gás isso aí? Não Olha lá, Raphilho, fogo? Tô achando que é um tipo de chama diferente É, ó Bom, barium Tá Cálcio O que ele quer dizer com isso aqui? Ah, vamos ver aqui Flame reaction Flame reaction, de acordo com o que você vai colocar aqui, né? Sim, mas é E aí você vê como é que vai ficar a chama Na extremidade ela tem um momento de inércia maior, né? Ela vai ficar balançando aqui mais vezes, quer ver? Aí ele vai, vai voltar de novo Não, você só deu uma empurradinha Essa deve parar mais cedo Mas qual que é a diferença? Por que ela vai parar mais cedo? Porque a massa tá no centro Ah, agora tá, agora que eu vi Então quando a massa tá aqui no centro Ela para mais... Não, ela demora mais Demora mais? É... Demora mais E aqui, quando tá distribuída, ela vai demorar menos Entendeu, Kaito? Entendeu, Kaito? Entendeu, Kaito? Uau, Kaito E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto